Hoje me bateu uma saudade de você Olhando as fotos de nós dois não deu pra segurar Eu sei que um dia ainda a gente vai se ver Não tenho mil motivos pra acreditar Ficou pela metade a nossa despedida Nenhum de nós teve coragem pra dizer adeus Esse amor vai ser por toda a vida Cada perfume que senti vai preferir o meu Vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar De tudo aquilo que a gente viveu É amor e amor é singular Duvida alguém amar como eu amei Ninguém vai te querer como eu te quis E aquele teu sorriso que eu guardei É só pra te lembrar que era feliz Ficou pela metade a nossa despedida Nenhum de nós teve coragem pra dizer adeus Se é amor vai ser por toda a vida Cada perfume que senti vai preferir o meu Vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar E tudo aquilo que a gente viveu É amor e tudo aquilo que a gente viveu É amor e amor é singular Duvida alguém amar como eu amei Ninguém vai te querer como eu amei É só pra te lembrar que é só pra te lembrar E vai sentir saudades assim como eu E em algum momento vai lembrar que tudo aquilo que a gente viveu É amor e amor é singular Duvida alguém amar como eu amei Duvida alguém amar como eu amei Ninguém vai te querer como eu te quis E aquele teu sorriso que eu guardei É só pra te lembrar que era feliz Emam como eu amo Na 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 Oh 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 Yeah Oh